Assunto das Piranha K. Briel Pits K. Briel Pits Passa na biqueira, onze da manhã Só pra buscar aquela, que veio de Amsterdã Passa na biqueira, porra, onze da manhã, caralho Só pra buscar aquela, que veio de Amsterdã De chava e bola, marola gostosa E a forma do pagamento é tu sentando na piroca De chava e bola, porra, marola gostosa E a forma do pagamento é tu sentando De chava e bola, marola gostosa E a forma do pagamento é tu sentando na piroca De chava e bola, porra, marola gostosa E a forma do pagamento é tu sentando Passar na biqueira, 11 da manhã Amanhã só pra buscar aquela, que veio de Amsterdã Só pra buscar aquela, que veio de Amsterdã Chava e bola, marola, marola gostosa E a forma do pagamento é do Centano na peruca De chava e bola, porra, marola gostosa E a forma do pagamento é do Centano Só pra buscar aquela, que veio de Amsterdã Chava e bola, marola, marola gostosa E a forma do pagamento é do Centano na peruca